inclusive já vamos partir para a transição já para a sua fase o seu pai ele veio a falecer inclusive acho que no navio o pai estava dando aula terminou a aula cumprimentou todo mundo como eu sempre tradicionalmente ele dava a mão para todos os alunos cumprimentou todo mundo, sentou numa cadeira e morreu navio da Costa não, foi um navio Funchal, foi um navio da Agência Abreu tanto que papai morreu em Portugal porque o navio era de bandeira portuguesa em 83 em 1983, 17 de janeiro ô mestre, vamos partir para a fase já onde o senhor assume começa a assumir então essa parte do Jiu Jitsu Paulista como o senhor mesmo falou, eu acho que o Jiu Jitsu Paulista ele sempre foi muito focado para essa parte mais da academia da primeira fase que era aquela coisa da defesa pessoal e aí seu pai também tentou essa parte esportiva eu queria saber como que foi o seu início assumindo isso tudo qual que foi a sua visão conta um pouquinho da sua história agora pra gente então na verdade Fábio eu sempre tinha jurado pra mim que eu nunca faria qualquer coisa igual ao que meu pai havia se proposto a fazer eu vi a quantidade de chumbo que meu pai tomou e eu falava não, eu não quero isso pra mim associado a isso eu tinha a academia em São Paulo e tinha a academia aqui em Itu e a academia estava indo muitíssimo bem eu fundei a academia aqui em Itu em 1991 e eu assumi a federação em 1995 ou seja faziam quatro anos que eu estava com a academia em São Paulo com 500 alunos e a academia de Itu com mil alunos ou seja eu tinha 1500 alunos pagantes eu vou querer saber de federação de Jiu Jitsu rapaz eu não quero problema eu quero é tempo pra gastar o dinheiro que eu estava ganhando né vamos fazer isso a senhora chegou justamente no ponto pra gente vamos falar dessa ruptura dessa ruptura não desse desse capítulo a parte porque a impressão que a gente tem quem olha um pouquinho mais de fora o Jiu Jitsu nessa época tinha algumas pessoas que vieram do Judô o Fernando é uma delas tinha outros professores que vieram do Judô tinha alguns faixas pretas aqui em São Paulo mas eram poucos proporcionalmente falando pro tamanho de São Paulo como é que foi esse processo então da chegada do mestre Flávio do Marcelo fala um pouquinho desse período aí pra gente olha a verdade é uma só né é antigamente o Marcelo Bering chegou em São Paulo em 1984 trazido pelo mestre Flávio e o mestre Flávio veio bater na minha academia dizendo que olha eu tô vindo morar em São Paulo o Marcelo vai vir ficar comigo aqui e eu queria apresentar o Marcelo pra sociedade do Jiu Jitsu e sei que você é quem quem tem aí o maior relacionamento dentro do Jiu Jitsu então eu fiz e eu uma das uma das razões de eu descer essas fitas é porque eu tenho isso toda gravada em videocassete o Marcelo fez o primeiro seminário dele na minha academia em 1984 e eu saí gritando pra todos os lados pra arrebanhar a faixa preta pra vir fazer o seminário do Marcelo Bering quantos eu consegui juntar? 20 era o que tinha em São Paulo nós tínhamos 20 faixas pretas dos 20 provavelmente dois ou três do Judô entre eles o Roberto Laje Cássio Marcelo também Cássio Marcelo também e foi feito um seminário das nove ao meio dia a parte teórica e depois das duas às seis da tarde a parte prática aonde a gente colocava tudo aquilo que a gente aprende de manhã na prática à tarde e desses 20 o Marcelo fez um vai e volta com todos com todos e bateu nos 20 duas vezes na ida e na volta era uma uma coisa acima do normal a qualidade do Jiu Jitsu dele e aí começa então a história do Marcelo em São Paulo aí ficou conhecido aí foi dar aula nas academias lá que ele foi contratado e levou inclusive o Fernandinho que virou slave do Marcelo Berne porque o Marcelo não ia trabalhar ele ligava para o Fernando e falava vai lá e o Fernando o Jiu Jitsu era muito muito louco você sabe disso que eu estou te falando o praticante de Jiu Jitsu na mão do pessoal Grace e dos que rezam a cartilha do Grace aluno é escravo aluno é empregado aluno é o corraia o que vai sempre tomar porrada entendeu e não tem não eu vi algumas cenas que eu falava meu Deus como é que é isso aí não tem mais que existia era essa a doutrina do Jiu Jitsu e eu falo para todo mundo eu paguei minha faculdade e meu doutorado agora o mestre o senhor acha que teve algum tipo de resistência eu acho que não óbvio pela questão técnica mas o senhor sentiu na época algum tipo de ciúme falou pô esse cara vem aqui bate em todo mundo você acha que teve alguma resistência do pessoal faixa preta eu posso falar o meu testemunho com relação a personalidade do Otavinho porque eu conheci esses que ele está falando Roberto Empel e Luciano Zafino o tatame do Marcelo e aí eu falei ué mas vocês são alunos lá do mestre Otávio não é porque eu treinava lá eu comecei treinando na academia do Otavinho ué mas eu mas quem me mandou aqui foi o Otavinho eu falei mas como assim né vocês formados já né acho que o Luciano era faixa roxa o Empel já era faixa preta eu falei não o mestre Otávio mandou a gente aqui justamente pra gente apurar o nosso jiu-jitsu pra gente dar uma refinada porque o jiu-jitsu do Marcelo é diferenciado então eu ouvi isso dos alunos dele e eram pessoas que eu convivia tanto na academia do Otavinho lá na rua Lisboa foi onde eu tomei o meu primeiro amasso do Zé Eugênio aluno dele até hoje tomei um pau do cara que foi o que me fez voltar no jiu-jitsu e aí ele ainda mandou o cara pegar leve comigo eu lembro disso até hoje ô mestre mas o senhor também como o senhor falou chamou outros faixas pretas e outras academias também né Olha, só pra você entender o que o Fernando tá te dizendo a nossa academia em São Paulo nunca fechou porta pra ninguém o Orlando Saraiva vinha dar aula de sábado de judô na nossa academia o Fuscão dava aula de judô na nossa academia o Roberto Laje veio dar aula de judô na nossa academia eu chamei o Marco Natalio pra dar aula de Kung Fu na minha academia por quê? porque a ginástica do Kung Fu era excelente pra elasticidade dentro do jiu-jitsu né então nós sempre tivemos uma visão de esporte e não de rinha de galo entende vamos botar os negos lá pra brigar era realmente um ambiente esportivo tanto que eu hoje tenho 67 anos e eu tenho colegas de tatame de 60 anos são 60 anos que eles estão de kimono juntos e o mesmo respeito que eles tratavam meu pai eles me entendeu e muito embora eu possa até né apanhar de alguns entendeu eles me tratam como se eu fosse o maior vencedor da história né isso aí eu acho que é o lado que a gente constrói entende em cima do jiu-jitsu como arte como filosofia como lição de vida né agora a partir desse momento mestre da vida do Marcelo então a gente começa então realmente né ter esse incremento né técnico no jiu-jitsu enfim essa essa parte mais competitiva esportiva né vamos falar assim e como que o senhor analisa aí isso eu acho que foi realmente é nós ganhamos aí pelo menos aí vou chutar vai uma coisa que lógico que é difícil de mencionar mas pelo menos uns 10 anos aí essa parte esportiva vamos dizer né o jiu-jitsu carioca entende era muito superior ao nosso indiscutivelmente eles tinham é é uma qualidade e uma visão muito diferente da nossa né mas vamos dizer assim que depois de 3, 4, 5 anos que o Marcelo estava em São Paulo e que alguns cariocas acabaram também vindo de lá pra cá por causa do mercado né quer queira quer não o mercado paulista é muito melhor do que o carioca né e eu já fazia uma previsão de que São Paulo em pouquíssimo tempo estaria batendo no Rio de Janeiro que eles deram um tiro no pé porque eles vieram pra um lugar onde a disciplina é muito maior e as possibilidades são melhores então que em pouquíssimo tempo nós estaríamos em igual ou em posição superior na do Rio de Janeiro e não deu outra né isso foi acontecendo nos campeonatos mundiais lá na Califórnia e chegou um ponto em que de 10 categorias de faixa preta oito campeões mundiais eram paulistas né acabou São Paulo se tornando uma potência né ô mestre hoje quantos associados tem a federação eu entendi quantos associados tem a federação hoje é de forma bruta 70 mil associados né e na grande maioria o pessoal se filia para competir né só que agora de uns 3 anos para cá o cara vem buscando a filiação dele por conta de graduação então a gente tem bastante gente que acaba se filiando né para mostrar que ele está ativo dentro do Jiu Jitsu né porque uma das condições de graduação de faixa é a comprovação de atividade né aí nós temos um episódio que eu acho que foi em 1995 a realização do primeiro campeonato pan-americano de Jiu Jitsu que é onde Carlinhos Gracie me chamou como a única academia para representar São Paulo e eu claro Otavinho vamos lá né aí fizemos essa essa participação no campeonato pan-americano aonde teve essa organização de de Chaves que eles eles não contavam que eles que eles teriam 800 atletas inscritos começa aí e aí eles não tinham a chave de campeonato e começaram a fazer no papelzinho tirar nome por nome aí eu vou achar a foto e vou mandar aí eu vendo aquilo né uma aberração liguei para o meu pai meu pai passou os números eu fiz uma chave só com os números e falei ó eu tenho a solução para esse problema aí aí eu falei me dá o nome aí comecei a fazer a Chaves e isso é uma guerra todo mundo te xingando e guspe daqui porque eles não sabem falar sem guspir né e Otavinho nas minhas costas meu irmão do meu lado aí entra o Castro e fala todo mundo cala a boca ô Emetério Emetério organiza a porra aí nós olhamos quem que é Emetério Emetério olha Otavinho Emetério organiza a porra toda aí ô Amachita 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 todo mundo cala a boca olha Amachita tanto que até hoje carinhosamente eu chamo a Dona Fátima esposa do Otavinho de Emetério porque ele é o Emetério e ela é entendeu mas ô pera um pouquinho ô Fernando o Messi Otavio de Almeida foi promovido porque o Pedro Emetério era ele era mais antigo tinha uma graduação superior e você também você foi e Amachita do judô você viu a graduação que era o que ele sabia a referência de jiu-jitsu e de arte marcial do Carson eu como japonês e Amachita por causa era judoca e o Otávio por ser paulista era o Emetério era a referência de nome que eu tinha o Messi o Emetério era o senhor o Carson eu não podia deixar eu não podia deixar escapar essa o Carson o Carson era uma figura ele deu um calabouco em todo mundo ali aí ficou eu o Otavinho e o Mário fazendo chave até duas horas da manhã e todo mundo olhando pô mas vai casar meu aluno com o teu vocês estão roubando eu falei ó primeiro que nós somos de São Paulo não conheço aluno de ninguém deixa a gente fazer depois vocês veem se der errado vocês fazem o de vocês aí nós ficamos até duas horas da manhã fazendo sem comer das oito sei lá das cinco horas da tarde até duas horas da manhã e aí fizemos a chave do campeonato entregamos e fomos embora e assim foi organizado o primeiro campeonato pan-americano de jiu-jitsu por Emetério e a machita por Emetério e a machita em determinado momento em determinado momento nós estávamos ali sentados na mesa né aí o Carlinho chegou e falou assim já que vocês dois estão organizando essa porra faz essa porra sozinha aí que eu vou ficar lá assistindo o luto e lá agora eu e a gente pilotando tudo foi brincadeira ô Mestre mas que nem o senhor falou aí era uma coisa até um pouco óbvia se você traz a técnica que eles tinham que é lógico que é indiscutível da parte esportiva com a organização paulista não tinha como dar errado não tinha não tinha e aconteceram nesses anos de evolução né situações hilárias né hilárias o Fernando vai me ajudar a lembrar mas eu acho que foi num pan-americano que foi feito em Miami em que o o Margarida fez uma final pro Fábio Gurgel foi isso? foi Miami mas peraí ele tá esquecendo de falar que ele lutou em 96 ele e Roberto Laje opa opa escuta eu sou tetra campeão pan-americano você tá de brincadeira Masa tá vendo? tá no 50 porque eu fiz uma besteira gigantesca né eu fui dar uma de malandro e tomei uma uma paulada no meio da moleira que não foi brincadeira viu ele foi e se inscreveu pra lutar sem kimono sem nada não tinha nada se inscreveu de repente você vai lutar eu vou lutar com você então e aí os dois começaram a sair na porrada no meio do ginásio lá em Los Angeles que pra gente foi um puto exemplo a gente nunca tinha havido dois mestres os caras que eram ícones pra gente em São Paulo saindo a porrada lá no meio do tatame a molecada ficou assim e não não contente a gente saiu vamos pra academia do Hickson nossa senhora aí o Hickson fechou a academia pra gente eu parecia um pedaço de trapa esfreguei o tatame inteiro assim pelo amor de Deus como eu apanhei o cara me pegou muito fácil vai de novo agora foi mais fácil ainda vai outra vez eu fui até elogiado nessa ocasião porque o mestre Otávio tava sem a faixa preta dele eu dei a minha pra ele é óbvio pegar uma faixa roxa e quando eu saí o moleque bateu nas minhas costas ele falou pô pra você pra faixa roxa tá bom hein obrigado ó Fernando você também tem cada história que eu vou falar que você é Yamashita o homem tem história hein cara brincadeira você imagina ô Sandro eu fui convidado pra treinar na academia do número 1 do Jiu Jitsu eu entro lá na academia dele eu olho ele no meio do tatame ele tá de faixa preta 5 graus qual é a faixa que eu tinha na minha sacola eu tinha uma faixa preta 5 graus eu falei eu não vou entrar com essa faixa aí de jeito nenhum tá vendo agora que eu tô sabendo disso tá vendo por isso que é bom a gente conversar mas ô mestre eu vi ô mestre o Sandro é fã número 1 do Rickson ele só tá falando pra pessoa certa vem cá vem cá meu amigo o Fábio quem que não é Fábio o cara o cara dentro do Jiu Jitsu provou tudo meu então e ainda o mestre Otávio na saída falou ô Rickson onde é que você vai pagar o almoço pra gente aí o Rickson falou não nós vamos ali comer aí o Otavinho falou não o almoço é por minha conta aí nós eu Marinho Otavinho sentamos lá na mesa foi aí que eu vi que não tinha nada de dieta gresca ele chamou logo um bifão desse tamanho milanesa aí foi eu Otavinho o que a gente vai pedir pra comer antes arroz com salada falei puta nós vamos passar fome aqui né a hora que o Rickson pediu o bifão dele nós olhamos um pra cara do outro aliás nós temos dois recordes né Fernando foi o Rickson ter pago o almoço pra gente e depois eu não lembro se foi no mesmo ano né ou se foi na mesma década o Calilus Gracie pagou um jantar pra gente num restaurante você lembra disso pagou pagou isso aí é coisa inusitada hein eu contando todo mundo que assistir vai falar mentira agora ó eu vou fazer o Otavinho contar uma história pra vocês ele já tá até rindo ele já tá até rindo eu fui contratado pra fazer o primeiro campeonato mundial de jiu-jitsu que eu era o único que tinha conexão fora do país aí o Calilus ia me pagar a viagem e eu comecei a telefonar e telefone era muito caro na época eu gastava 400 dólares por mês de telefone pra fazer as coisas telefone pax minha casa virou escritório chegou antes do campeonato mundial falei Calilus tá aqui as contas não vou te pagar não vou te pagar é muito caro você tá louco gastou esse dinheiro todo falei pô mas esse foi o nosso combinado não vou pagar e ficou por isso eu falei tá bom liguei pro Robson falei ô Robson Robson Grace aconteceu isso vem pra cá que quando você chegar aqui a gente conversa tá bom aí eu falei o que que a gente vai fazer Robson não vou chamar o Calilus aqui no no lobby do hotel hotel Ouro Verde lá em Copacabana era o primeiro hotel que todo mundo picou ele tava lá falei Tavinha vem cá pra você ver aí o que que eu fiz Robson do lado Carlinhos do outro eu no meio e o Tavinha na frente conta aí o que voou de cuspe você não tem ideia você não tem ideia você não tem ideia a gente fazia assim ó não é possível tu nunca fez valor em tudo tu nunca bateu em ninguém tu nunca tomou porrada e vai cuspe aí o outro virava e falava foi você você não sabe merda nenhuma e tal meu Deus do céu pra culminar desceu o tal do Renko Pardô você lembra disso? eu que tinha trazido o gordo né e o Renko virou e falou olha eu não tô lembrado de uma regra e tal no lobby do hotel afastaram a mesa e começaram a mostrar a posição no lobby do hotel você tem ideia do que é isso? coisa de maloqueiro velho e os caras resolveram apertar pra ver se um pegava o outro os negros davam de tênis olha era ridículo era ridículo cena surreal né mestre cena surreal pagou Fernando pagou pouco mas pagou alguma coisinha foi o único tá vendo? nós conseguimos tirar dinheiro da família Grace isso é um milagre os únicos isso é um milagre isso aí ô mestre vocês foram então pivô por uma briga de família dentro da família Grace quem diria tudo culpa do Otavinho você não tem ideia de cada fria que esse japonês já me colocou eu não tenho ideia de cada fria que esse japonês me colocou porque pô a federação do Rio de Janeiro já existia há muitos anos a federação paulista já tava lá ativa há muitos anos e ele deu um passe B pra todo mundo né então mas quem quem deu esse empurrão pra ele foi o Robson aí o Otavinho sabe melhor do que eu mas eu acho que o Robson tava muito cômodo na federação do Rio de Janeiro e quis fazer com que o Carlinhos trabalhasse meio que duvidando da capacidade dele ou não teve a visão de saber o que ia virar com federação fala aí Otavinho o que você acha? na verdade é isso é bem por aí mesmo né agora eu vou falar uma coisa pra você entende? eu reputo o Carlinhos como um belíssimo empresário entende? como um visionário e como um cara que tem uma visão de mercado uma visão de possibilidades absurda eu nunca vi ninguém delegar a função tão bem como ele porque ele delega e a coisa parece que vira de uma maneira absurda absurda e as previdões que ele fez todas elas aconteceram né e hoje ele é um ídolo dentro do do esporte né hoje ele ele não faz mais nada e tem a coisa virando toda em função dele entende? quer dizer é sensacional isso né é o que aconteceu com ele também o mestre que pouca gente sabe é que lógico eu também reputo ele super talentoso né super visionário só que ele deu sorte também de estar justamente pegar numa época vamos dizer pós UFC né já é o primeiro fator após UFC enfim ele começou a pegar aquela super explosão gente muito competente do lado deles esse Siriema entende é um tanque de guerra além de inteligentíssimo né é um cara que é um tanque de guerra se ele precisar ficar 70 horas acordado ele fica eu achei que a gente fez um panorama né é bem legal até divertido aí da sua da sua trajetória mas eu queria perguntar lógico ninguém melhor do que o senhor porque assim obviamente o senhor tem muita história seria praticamente impossível a gente né colocar isso em poucas horas de vídeo né mas a gente tentou abordar lógico toda a sua forma resumida a sua trajetória ficou alguma coisa que o senhor gostaria de uma coisa de pontuar enfim né fica à vontade aí olha o que a única coisa que eu gostaria de pontuar né é que hoje aspas eu tenho uma empresa né chamada Federação Paulista de Jiu Jitsu que é uma empresa familiar os associados são da minha família eu trabalho para esses caras com muito prazer porque existe um negócio chamado respeito e confiança eu sou uma das poucas pessoas de dentro do Jiu Jitsu que tem o trânsito de 100% de todos os meus filiados sabe quando eu tenho que brigar com o cara eu brigo quando eu tenho que chamar a atenção dele eu chamo e quando eu tenho que elogiar eu elogio também e tenho em cada um deles um amigo entende isso aí é muito bom ouço críticas e quando ouço sabe num primeiro momento eu peço um tempo para pensar falar olha deixa eu analisar ver se você está certo entende eu vou para casa eu penso volto procuro e errei muito pouco errei muito pouco nas previsões que fiz e nas apostas que fiz também porque eu apostei em algumas pessoas que no passado eram tidas como futuros marginais e se transformar e se transformaram em grandes e bons professores e foi uma aposta minha e acabei pagando preço né por essa minha atitude de ter acolhido esses caras e colocado esses caras para dentro da família paguei preço alto porque alguns simplesmente me isolaram dizendo você está louco não é isso né mas eu hoje estou com a consciência tranquilíssima porque em todos em quem eu apostei eu tive retorno né eu tenho espalhado pelo mundo pelo mundo né pessoas em que eu tenho 100% de confiança eu tenho o Yamazaki como pessoa da minha família o que eu preciso eu ligo pro Yamazaki eu tenho o Paulo Fernando em San Diego que é da minha família o que eu preciso do Paulo Fernando é só ligar a qualquer hora do dia ou da noite eu tenho eu tenho o Edilberto da Ponte que está lá em Abu Dhabi que é meu filho entende é gente da mais alta qualidade em termos de caráter em termos de personalidade e em termos de formação de caráter de atleta que é o que eu tenho mais importante tenho meu próprio sobrinho que hoje está na Inglaterra iniciando um trabalho com criança muito bacana e como esses e eu não vou começar a elencar aqui para não correr o risco de esquecer de alguém e como eles tenho gente da mais alta qualidade espalhada pelo mundo tive algumas situações que pelas quais eu me sinto pago por tudo que eu possa ter passado de dificuldade uma delas foi ter tido a oportunidade de um dia ter dado uma aula sobre a assistência do Yasui Tiono eu não sei se eu contei isso já para você foi um negócio que mexeu muito comigo muito porque eu dando aula trivialmente ali numa academia que nem minha era eu estava indo lá para dar uma aula e o rapazinho veio e falou meu avô gostaria muito de assistir a sua aula e ele chega empurrando uma cadeira de rolas com um senhor de idade sem uma perna e acaba a aula eu vou lá o que o senhor achou o senhor gostou um dia o senhor precisava vir treinar e o Yasui Tiono o professor do seu pai meu Deus do céu eu quase enlouqueci e outra maravilhosa que eu tive foi um dia ter recebido lá na rua Lisboa a Lina Grace dizendo o meu filho quer aprender jiu-jitsu e não tem outro lugar entende que eu poderia colocar meu filho sem ser a sua academia porque o meu pai era fã do seu pai então ter o neto do Jorge Grace treinando comigo como aluno quer dizer isso aí eu me senti totalmente pago então nesses anos todos aí eu só trago do jiu-jitsu as melhores as melhores situações da minha vida respiro e acordo e durmo pensando em jiu-jitsu antes eu quero fazer uma pergunta claro eu sempre quando entrei no tatame do Otavinho a foto do pai dele lá e eu aprendi a referência a reverência tal o que você já viu do seu pai no tatame você já viu seu pai treinar você já treinou com seu pai isso pra mim é uma curiosidade porque a gente tem a mesma linhagem de eu querer treinar com meu pai com meu tio de saber como é que eram os velhos e você Fernando eu vou falar uma coisa pra você que eu acho que eu nunca disse mas eu me sinto muito confortável porque eu acho que eu tenho a presença do meu pai todo dia quando eu piso no tatame porque o meu filho tá lá e o meu filho hoje é o espelho do meu pai é uma coisa extremamente absurda como meu filho é tão chato como meu pai era ele ele é detalhista ele é organizado ele tem uma lida com as crianças que é uma coisa formidável ele tem muito mais paciência do que eu e hoje ele faz comigo o que meu pai fez a vida inteira que é brincar comigo no tatame da mesma maneira como eu brinquei com ele quando ele tinha 10 anos que eu ia lá e quando eu tava zangado com ele eu dava uns arrochos nele treinando hoje ele faz isso comigo e eu falo um pouco mais devagar você tá louco você vai me quebrar vamos lá se mexe um pouco mais mas você lembra o que você falou pra mim então eu me sinto privilegiado morro de inveja de você por ter o seu pai presente ainda de kimono dentro do tatame mas por outro lado eu me sinto compensado por ter o meu filho dividindo espaço comigo e por ele ser tão igual ao meu pai então isso aí me dá muito conforto bonito muito bem ô mestre primeira coisa ficamos super felizes de expor desse tempo aí pra gente ótimo agradeço muito vocês finalmente te conheci Sandro que bom falar com você obrigado eu conheço seu avô eu conheci seu avô eu conheci seu avô a primeira meu avô tinha fábrica de bicicleta é o que eu vou falar eu tinha academia lá na rua Lisboa e eu tinha piscina e a piscina quando ficou aquecida um dia o Oswaldo pegou e falou meu você tem que colocar uma capa nessa lona né a primeira catraca de enrolar a lona quem fez foi o Oswaldo né e fez isso com coisa de bicicleta provavelmente do senhor depois eu vou mandar pro senhor umas fotos aqui eu tenho uma foto do meu avô lutando no campeonato provavelmente desse que vocês organizaram da Fugilismo lá num ringue mesmo ele subindo no ringue e de boxe no pokimbo sim eu tenho foto aqui do meu avô nessa do ringue eu participei dessa competição contra um aluno do Oswaldo do Animado ele lutou lá meu avô o meu avô contou muita história pra mim o senhor teve um irmão né que faleceu né meu avô contou essa história também eu conheço era muito amigo do Oswaldinho filho do Oswaldo sim sim eu conheci o Oswaldinho morreu de câncer o meu irmão foi o Oswaldo né então aquele que o meu avô falou que treinava junto provavelmente era o seu irmão qual era o nome dele é com toda certeza porque o Oswaldinho era muito amigo do Chalo meu irmão né e numa determinada ocasião o Oswaldo ligou pro meu pai eu lembro porque eu tava perto né e o Oswaldo perguntou se podia dar porque o Oswaldo também fazia os festivais dele no fim de ano né e ele perguntou se podia dar a faixa preta pro meu irmão né e meu pai ficou todo emocionado todo feliz pelo fato dele ter que tirar a responsabilidade de dar a faixa preta pro meu irmão foi muito legal isso o sonoro que foi o Batman o o A CIDADE NO BRASIL